E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, faz aproximadamente uns 6 meses, lá por volta de junho, eu comentei aqui no canal sobre uma notícia que saiu, teve uma certa repercussão de que alguns aplicativos, dentre eles aí os editores VivaCut e também VivaVídeo, estariam infectados por um vírus ali, por um spyware. Eu fiz um vídeo comentando geral aí sobre essa notícia, depois até fiz um outro vídeo comentando um pouco melhor aí, mostrando se a Google estava fazendo algo ali para poder correr atrás desses aplicativos, serem removidos ou não. Só que depois de 6 meses, até agora, ambos continuam disponíveis aqui e eu queria fazer esse vídeo apenas para atualizar a minha opinião, o que eu acho que está acontecendo e também porque eu sei que tem gente que ficou um pouco preocupada, não está mais utilizando os apps ou está com o pé atrás e esse vídeo aqui é para comentar um pouco melhor. Eu dei uma pesquisada novamente aí, tanto na VPN Pro, que foi aquela equipe lá que acabou fazendo o relatório e tal, e também dei uma pesquisada geral para ver se os aplicativos ainda continuavam aqui, se fizeram alguma declaração e aparentemente até agora, nada. Como ambos continuam aqui na Google Play, eu só posso deduzir duas coisas. Ou toda aquela história que a gente viu na matéria simplesmente era falsa, não condiz aí com o que os aplicativos são, na verdade eles são aplicativos que não têm vírus nenhum, ou pode ser que simplesmente a Google esteja fazendo vista grossa, simplesmente possa existir alguma coisa aqui em ambos os apps, só que a Google decidiu manter eles aqui, porque eu acho bem improvável a terceira hipótese, que seria a Google não ter achado nada de errado com os apps, mesmo depois de quase seis meses. Então, o que eu imagino que deva estar acontecendo, ou é que não tem nada nos aplicativos, ou que se tiver alguma coisa ali que o pessoal acabou identificando, não é algo que fira as diretrizes aqui da Google Play, por isso que ambos os aplicativos continuam aqui e vão continuar, não serão removidos, como vários outros casos. Tem uma galera me perguntando aí nos últimos vídeos, inclusive, sobre por que o Giganima saiu da Google Play, e tem vários aplicativos saindo, sendo removidos aí nos últimos meses, nas últimas semanas, o que prova que a Google ainda está fazendo essas verificações frequentes de antes, porém, nesses aplicativos aqui, simplesmente eles não conseguiram identificar nada que pudesse ser nocivo aos usuários, e eles ainda estão aí. Com isso, eu pretendo voltar a falar de ambos aqui no canal, são editores que eu gosto pra caramba, principalmente o VivaCut, inclusive eles adicionaram uma função nova aí, que eu quero comentar no futuro no canal, e por enquanto, cara, como nem a Google se manifestou, e também nem parece que as empresas estão afim de dar alguma satisfação, eu vou concluir que não tem nada de errado, se acontecer alguma coisa, se rolar alguma atualização, eu comento aqui no canal, volto a fazer um vídeo, talvez até poste aí na comunidade, mas eu devo voltar a falar tanto do VivaCut, quanto também do VivaVídeo, e esse aqui era mais um vídeo deixando a minha opinião, vou deixar o link da matéria original, comentando detalhadamente lá, sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer, a VPN Pro, que é a empresa responsável por ter feito aquela pesquisa, atualizou recentemente o artigo aí no dia 10 de novembro, mas ainda continua mantendo a base lá, falando que os aplicativos estão infectados, e coisas do gênero, e enfim, eu não sei no que isso vai se desenrolar, mas como ele ainda continua aqui na Google Play, tanto o VivaCut, quanto o VivaVídeo, e a Google Play continua fazendo verificação, é realmente isso, ou não vai importar para a Google o que tem de errado, ou simplesmente não tem nada de errado, e fica essa dúvida aí do porquê exatamente que rolou essa polêmica, essa confusão, e é claro que eu já comentei um pouco melhor sobre teorias da conspiração, mas a gente está num momento aí que é complicado falar o que é verdade, o que é mentira, e enfim, links na descrição para quem quiser entender um pouco melhor sobre essa situação, e se você tinha alguma dúvida aí sobre continuar utilizando ou não utilizar, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou e se ele te ajudou, não esquece de estar deixando o seu like, e é claro que se não gostou, fica à vontade para deixar o dislike, comentar o que a gente pode estar melhorando, se tiver alguma opinião também sobre o assunto, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou, ri, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho